Vou voltando porque hoje, quinta-feira, tem o nosso quadro gastronomia, né gente? Claro que a gente tá aí nesse clima de dia das mães, então vamos trazer agora uma sugestão pra você tirar a mamãe da cozinha e preparar um almoço super especial pra ela, com certeza, ela vai adorar. Uma paella de frutos do mar. Pois é, apesar do nome, a preparação é bem simples, tá? Dá pra fazer em casa, acompanha aí. Lídia Passe, e no nosso quadro de gastronomia de hoje, vamos aprender, meu amor, sim, a fazer um paella de frutos do mar. E quem vai nos ensinar é o chefe de cozinha, Rodrigo Praxedes. E eu já vou perguntando, meu amigo, é fácil fazer esse prato? Super prático, super prático e cômodo. Você pode fazer com tudo que você tem em casa. Vamos ensinar agora mesmo pra vocês, começando por nossos ingredientes. Você vai precisar de 200 gramas de arroz arbóreo, 600 ml de fumê de pescados, 200 gramas de camarão filé, 200 gramas de peixe meca em cubos, 100 gramas de lula, 150 gramas de polvo, 100 gramas de mexilhões, 20 ml de azeite de oliva, sal, açafrão, 2 dentes de alho em lâminas, 1 tomate vermelho ralado, meio pimentão vermelho, salsa verde. E para decorar, você vai precisar de uma lagosta, 4 camarões grandes e o limão siciliano. 20 ml de azeite de oliva. E a gente vai saborizar esse azeite com os pimentões vermelhos. Que isso aqui vai dar sabor ao azeite, para que a gente dê início à preparação dos frutos do mar. Pronto, uma vez os pimentões já dourados, a gente retira do azeite. E vamos começar agora a dourar todos os nossos ingredientes de decoração. Lagosta, camarão inteiro. Vamos retirar toda a decoração e vamos dar início à preparação. A gente vai agregar os dadinhos de peixe, a lula. Sempre que você for colocando cada ingrediente, você vai agregando um pouquinho de sal. Em seguida, vamos agregar o polvo e o pilé do camarão. Então, uma vez, já tenha os frutos do mar dourados, a gente faixa um pouquinho eles para cá e vamos colocar o alho em lâminas e a salsinha verde picada. Um tomate maduro, qualquer ralo, não tenha um problema. elimina somente a casca do tomate. A gente envolve todos os ingredientes e vamos agora para o fumê. O que é o fumê? O fumê é um fundo que a gente prepara, no caso, como a paella de frutos do mar, a gente prepara com a própria casca do camarão, a cabeça da lagosta, a carcaça de peixe e a gente faz esse caldo que é para saborizar a nossa paella. Aí você já pode agregar o arroz, que aqui a gente tem 200 gramas de arroz, arbóreo. Vamos utilizar também 2 gramas de açafrão. E agora a nossa paella vai dando o formato que a gente quer. São 15 minutos a coxão do arroz. A gente vai fazendo aqui a decoração agora, vamos encaixando, que aí ela vai secando e a gente vai finalizando o nosso prato. A gente finaliza com o limão siciliano, porque é uma boa pedida para você comer junto com o arroz e frutos do mar. Lídia Passi, o cheiro é maravilhoso, meu amor. Imagina o sabor. Quero logo agradecer você, porque afinal, é um prato especial feito para vocês, mamães, que acompanham o programa Tudo de Bom. E também estou sabendo que domingo tem um evento super especial que você tem um convite para fazer a todas as mães, né? E você que está aí acompanhando o programa Tudo de Bom. Isso mesmo. Esse domingo agora, dia 14, dia das mães, estaremos com um almoço especial aqui no Hotel Sérgio de Natal, onde vamos ter um show cook ao vivo de paella de frutos do mar e coisas deliciosas para vocês desfrutarem, aberto a todo o público da nossa cidade. Não deixe de comparecer. E o Instagram, arroba Rodrigo César Prachedes, arroba Hotel Sérgio também. Pois é, Lidia. Eita, que maldade, viu? Mas você faz um negócio desse com a gente numa hora dessa, Anderson? Deu água na boca aqui da equipe inteira, viu? Com certeza, também é uma forma de presentear a sua mãe, né? Você ir para a cozinha, deixar ela livre esse dia, ou então levá-la para um restaurante também, né? Sempre é importante fazer esse mimo, esse agrado a quem tanto nos agradou a vida toda, não é verdade?